Programa Rancho do Pescador Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador Somos especialistas em grupos de pesca Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina Chega de pescaria mal organizada Venha nos conhecer Atendemos você em qualquer parte do Brasil Rancho do Pescador A nossa pescaria virou o seu programa Parou a chuva, começou a ventar Mas a gente vai continuar nessa pescaria de dourado Dá só uma olhada aqui Nas marcas do primeiro peixe que bateu Dependendo o dia e dependendo o tamanho dos dourados Essas iscas ficam totalmente destruídas Barco na posição Colocar a isca na água de novo E aqui é soltar a linha 80, 90, 100 metros de linha Você vê na carretilha Continua saindo linha Por isso que você realmente precisa ter bastante linha aqui Agora é travar Posicionar E esperar Daqui a pouquinho essa isca já vai estar lá embaixo E como eu já falei para vocês A partir daqui Entra o trabalho do Gustavo Que é o nosso guia hoje É ele que vai posicionando o barco E vocês estão reparando Ele trabalha Ele está pilotando a lancha Mas ele trabalha virado para a gente Além dele ir passando isso Nos lugares onde o dourado fica Ele está atento a toda a movimentação A tudo que acontece aqui na nossa vara Dependendo do que acontece aqui Ele reage imediatamente Acelerando, soltando Vira para um lado, vira para o outro O trabalho deles realmente é fundamental O mais é aqui Paciência Você percebe na ponta da vara A nossa isca já está lá no fundo E como a gente trabalha com multifilamento Cada vibração que você está vendo lá na ponta Isso se traduz que a isca realmente está nadando E é isso que a gente quer Agora é só esperar Com certeza Antes de terminar o programa Ainda vai ter mais dourado para vocês Esse é grande Olha lá Pulou lá embaixo Que coisa O dourado bateu Largou e bateu de novo Três vezes Que coisa Olha Está pulando lá embaixo É aí que eu falo A experiência do guia Conta demais Deixa eu virar aqui O peixe bateu Largou O Gustavo Que é nosso guia Estava atento Imediatamente Ele deu uma acelerada Na lancha Isso faz Com que a isca Dá uma acelerada O dourado veio Bateu de novo Errou E aí na terceira Pelo menos por enquanto Ele está preso aqui Às vezes acaba escapando Porque a isca artificial É uma descarga de adrenalina Que é impressionante Não importa o tamanho do peixe Não importa quantos Você já pegou Na sua vida Cada vez que você Fisga um dourado É incrível 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 Já está próximo Da gente Aqui Vamos ver Se ele vai dar Um pulo Por aqui Ele vai pular Oh Oh Que beleza Ah Peixe maravilhoso Vem, 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 vem! Oh, bravo! Aí, peixe! Olha que beleza, gente! Está pronto para subir, Dourado? Hã? Vem, vem aqui. Oh, obrigado! Nossa, gente! É maior que o outro, hein? E esse aqui é macho. Que beleza! Nossa, que espetáculo que é isso! É lindo, 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 gente! Gente, se você não sabe distinguir um Dourado, o macho da fêmea, ó, eu vou deitar ele aqui para não machucar. Essa nadadeira aqui é a nadadeira anal. Quando é fêmea, você passa a mão aqui, é bem lisinho. Aqui, ó, a mão da gente chega até a travar. Parece que é cheio de espinho. Quando é bem áspero, esse aqui é o macho. Olha que coisa linda! Olha! É muito bonito, gente! Muito bonito! Gente, só de curiosidade... Sete quilos! Nossa senhora! Vamos, vamos para a água! Paciência, vamos recuperar! Esse aqui, realmente, gente, a gente tem que tomar cuidado, soltar na melhor condição possível. Vale muito a pena preservar esse peixe. Ó, já está querendo nadar? Vem cá! Aí, peixe! Não vai ainda, não! Já quer ir? Vai embora! Parabéns! Esse conhece muito, muito aqui também, viu? Gostou? Você quer fazer essa pescaria? Acesse agora o nosso site. O Rancho do Pescador é especialista em grupo de pesca. Vai trazer você. E um do nosso diferencial é que a gente não manda você para pescar. A gente traz você para pescar. Você tem toda a nossa assessoria durante toda a pescaria. E aqui é assim, ó. Começa com chuva. O tempo firma um pouquinho. Venta. Não faz a menor diferença. Você sempre pega peixe aqui na Argentina. É impressionante. Se você gostou, se você quer ver de novo, ou se você perdeu alguma parte desse programa, acesse o nosso site. Esse vídeo vai estar disponível para você. Esse e mais quase 600 outros vídeos estão disponíveis para você no YouTube. Domingo que vem eu estou de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E até o nosso próximo encontro. Tchau. O Rancho do Pescador vai te levar para qualquer lugar É turismo e segurança Para a gente poder viajar As melhores pousadas e ar puro Só aqui você vai encontrar Bem pertinho da mãe natureza E as belezas poder desfrutar Programa Rancho do Pescador Programa Rancho do Pescador E aí E aí E aí E aí Obrigado.